Música No momento genética de hoje, falaremos sobre a interferência das mutações de microsatélites STRs na análise de paternidade no estado da Bahia. No estado da Bahia, assim como em outros locais do mundo, a análise de paternidade é amplamente utilizada para resolver questões de vínculo genético e direitos de herança. No entanto, a análise de paternidade é afetada pelas mutações em microsatélites STRs que podem ocorrer em diferentes taxas e padrões em diferentes populações. Essas mutações podem resultar na adição ou perda de uma ou mais unidades de STRs, o que pode afetar a análise de paternidade e tornar a interpretação dos resultados mais complexas. É necessário considerar a interferência das mutações de microsatélites STR na análise de paternidade, especialmente no estado da Bahia, que apresenta uma alta diversidade genética devido à mistura de diferentes grupos étnicos ao longo da história. Esses e outros assuntos são discutidos no Mestrado em Genética da PUC Goiás. Mestrado em Genética da PUC Goiás.